Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Higuel, vamos nessa aula resolver uma questãozinha aí da prova do Enem 2022, primeira aplicação. O que é que ela diz aí? Uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de mil configurações diferentes de carro. Variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Atualmente ela oferece sete modelos de carros com dois tipos de motores, 1.0 e 1.6. Já em relação aos opcionais, existem três escolhas possíveis, opcionais, né? Central multimídia, rodas de liga leve e bancos de couro. Podendo o cliente optar por incluir um, dois, três ou nenhum dos opcionais disponíveis. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deve disponibilizar a seus clientes é. Então, é um típico problema do princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, né? Porque para escolher o carro, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escolher o modelo, que eu vou ter sete opções. Eu vou ter que escolher a motorização, que eu vou ter duas opções. Eu vou ter que escolher os opcionais, que aí os opcionais você tem que tomar cuidado, porque existem três opcionais, né? Que eu posso escolher ou não cada um deles, né? Então, você tem o opcional 1, que seria a central multimídia. Você tem o opcional 2, que é o quê? As rodas de liga leve. E a opcional 3, o opcional 3, que seria o banco de couro. E aí, cada um deles você pode escolher ou não escolher. Então, você vai ter duas opções, né? Quer ou não quer a central multimídia? Quer ou não quer a roda de liga leve? Quer ou não quer o banco de couro? E ainda precisa escolher a couro. E essa quantidade de escolhas aqui tem que ser maior do que mil. Porque ele fala que tem mais de mil configurações diferentes de carros. Beleza? Então, vamos botar os valores. O que é que eu tenho aí? Para o modelo, eu tenho sete opções. Para o motor, eu tenho duas opções. Para cada um dos opcionais, eu tenho duas opções. Professor, como assim duas opções? Eu vou levar ou não levar? Vou escolher ou não escolher? Vou escolher ou não a central multimídia? Vou escolher ou não a roda de liga leve? Vou escolher ou não o banco de couro? Eu totalizo aí oito opções entre central, roda e banco de couro. E eu tenho aí uma quantidade de cores que é exatamente o que ele quer saber, né? A quantidade mínima de cores que a montadora deve disponibilizar aos seus clientes. Então, vamos chamar isso aqui de X. Ok? E aí, pelo princípio multiplicativo, multiplicando isso tudo, tem que dar maior do que mil. Vamos ver aqui, isso aqui vai dar 16, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 16 vezes 7 vezes x maior do que 1.000. Então, 16 vezes 7. 16 vezes 7 dá quanto? 16 vezes 7. 7 vezes 6 dá 42. vai a 4, né? 7 vezes 1, 4. 7 vezes 1, 7. E 4, 11. Então, isso aqui vai dar 112x é maior do que 1.000. Então, x vai ser quem? Vai ser maior do que 1.000 dividido por 112. Então, x vai ser maior, vamos dividir aqui, ó, 1.000 por 112, né? Acredito aqui que vai dar 9 ou 9 passa? É, 9 passa, né? Então, acho que vai dar 8. Se eu botar 9, vai passar, vai ser 8. 8 vezes 2, 16 vai a 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 8 vezes 1, 8. E vai sobrar 104, né? Aí, eu vou botar mais um zero aqui. E aí, boto uma vírgula para continuar a divisão, né? Vai dar 8 vírgula alguma coisa. Se quiser continuar a divisão, né? Fique à vontade. Acho que aqui, inclusive, dá o 9, né? Acho que aqui, inclusive, dá o 9. Vai ficar 8,9 aproximadamente, né? Então, x tem que ser maior do que esse valor. 8,9 e uns quebradinhos. Como eu não tenho como ter 8,9 cores, então, o primeiro número inteiro aqui é o quê? O mínimo valor para isso, o mínimo valor vai ser, vai ser o quê? 9, né? Tem que ser maior do que 8,9. O mínimo valor vai ser 9 cores. Então, essa montadora de carros, né? De automóveis, tem que disponibilizar, no mínimo, 9 cores de veículos aí para ficar fiel, né? A divulgação que foi feita por ela, que tem mais de mil configurações. Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bola. Ok? Então, faço o convite aí para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, Explicar Oficial. Nós temos lá todas as questões do Enem de matemática e de todas as outras matérias de maneira gratuita, né? Se inscreve, ative a notificação, ative o sininho aí para que vocês possam receber os nossos vídeos assim que eles são divulgados. No mais, obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.